Graça e Paz de Jesus Nazaré, hoje capítulo 4 da Epístola de Tiago, que diz assim De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos Deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos E não podeis alcançar, combateis guerreais e nada tendes, porque não pedis? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura O Espírito, que em vós habita, tem ciúmes, antes da maior graça Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos Dá, porém, graça aos humildes, sujeitai-vos, pois, a Deus Existia o diabo e ele fugirá de vós Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós Alimpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo Purificai os corações Sentia as vossas misérias e lamentai e chorai Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará Irmãos, não faleis mal uns dos outros Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão Fala mal da lei e julga a lei E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Ei, agora, vós que dizeis Hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano E contrataremos e ganharemos Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã Não sabeis o que acontecerá amanhã Porque que é a vossa vida? Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece Em lugar do que devias dizer Se o Senhor quiser e se vivermos Faremos isto ou aquilo Mas agora Vos gloriais em vossas presunções Toda glória tal como esta é maligna Aquele, pois, que sabe fazer o bem E o não faz comete pecado Capítulo 5 Eia, pois, agora, vós ricos Chorai e pranteai por vossas misérias Que sobre vós hão de vir As vossas riquezas estão apodrecidas E os vossos vestidos estão comidos da traça O vosso ouro e a vossa prata Se enferrujaram E a sua ferrugem dará testemunho contra vós E como era como fogo a vossa carne Entesourastes para os últimos dias Eis que o jornal dos trabalhadores Que ceifaram as vossas terras E que por vós foi diminuído Clama E os clamores dos que ceifaram Entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos Deliciosamente Viveste sobre a terra e vos deleitastes Servastes os vossos corações como um dia de matança Condenastes e matastes o justo Ele não vos resistiu Ele não vos resistiu Condenastes e matastes o justo Ele não vos resistiu Se depois, irmãos pacientes Até a vinda do Senhor Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra Aguardando-o com paciência Até que receba a chuva temporária Seródias Seródias Sede vós também pacientes Fortaleceis vossos corações Porque já a vinda do Senhor está próxima Irmãos Não vos queixeis Uns contra os outros Para que não sejais condenados Eis que o juiz está à porta Meus irmãos Tomai por exemplo de aflição e paciência Os profetas Que falaram em nome do Senhor Eis que temos por bem-aventurados Os que sofreram Ouvistes Qual foi a paciência de Jó E vistes o fim que o Senhor lhe deu Porque o Senhor É muito misericordioso E piedoso Mas sobretudo Meus irmãos Não jureis Nem pelo céu Nem pela terra Nem façais qualquer outro juramento Mas que a vossa palavra seja sim 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 E não Não Para que não caiais em condenação Está alguém entre vós aflito? Ore Ore Está alguém contente? Cante louvores Cante louvores Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja Chame Chame seus irmãos E orem sobre ele Ungindo-o com azeite em nome do Senhor E a oração da fé salvará o doente E o Senhor levantará E se houver cometido pecados Seriam perdoados Confessai as vossas culpas uns aos outros E orai uns pelos outros Para que sareis A oração feita por um justo Pode muito Em seus efeitos Elias Era homem Sujeito As mesmas paixões que nós E orando Pedeu que não chovesse E por três anos e seis meses Não choveu sobre a terra E orou Elias outra vez E o céu deu chuva E a terra produziu o seu fruto Irmãos Se algum Algum de entre vós Se tem desviado da verdade É alguém o convertendo Saiba Que aquele que fizer converter Do erro do seu caminho Um pecador Salvará da morte Uma alma E cobrirá Uma multidão De pecados Uma multidão de pecados Essa é a palavra de Deus Para mim e para você hoje Porque o Senhor Cobriu a multidão Dos meus pecados Lavando-os completamente Na cruz do Calvário Morrendo por nós E derramando Do seu Espírito Santo Para que nós Fossemos Resgatados Da nossa vã Mandeira de viver Para que nós Fossemos tirados Do império Das trevas No qual estávamos Mortos em delitos E pecados Em pé das trevas Para o reino Do filho Do seu amor Para o reino Da luz Essa luz Essa luz Que nos conduz A eternidade Essa luz Que faz com que nós Caminhemos Na pegada De Jesus De Nazaré Nosso mestre E senhor Essa luz Que brilha Que brilha Sobre o coração Daquele Que sabe Que Deus O ama E o amou E o amará Eternamente Para aquele Que já sabe-se Uma nova criatura Porque primeiro Nós fomos feitos Do barro E do beijo Da boca De Deus Mas Nós Na natureza Adâmica Preferimos Enfiar a cabeça No chão Da terra E comer Barro Por assim dizer Fixar A nossa História Aqui no chão Desse mundo Achando que é Tudo que há Para a humanidade Que é o melhor Que há E até que Veio a morte E nos faz Um com a terra Do pó vieste E ao pó Retornarás Mas veio um homem Que experimentou Enfiar a cabeça No chão Da terra Sendo ele O criador De todas as coisas E morreu Na cruz Numa cruz Maltratado Felipendiado Para Para o terceiro dia Arrasgar Acabar com a morte E dizer Onde está tua morte E vencer Todas as coisas E dar uma redenção Plena Para toda a humanidade Jesus É a nossa salvação Jesus Olhe para ele Olhe para Jesus Medite Nas palavras Da epístola De Tiago Que a paz De Deus Que cede Todo entendimento Fique com você Eu por aqui Vou dizendo Amém Que cede Que cede Já É uma Diva